Boa noite. O Presidente da República telefonou para António Guterres imediatamente após sua aclamação como Secretário-Geral das Nações Unidas para cumprimentá-lo e desejar-lhe pleno êxito em sua gestão. O Presidente reafirmou a satisfação com que a escolha de Guterres foi recebida no Brasil e reiterou a confiança que depositamos em sua capacidade de diálogo e de liderança, atributos cruciais diante dos desafios do nosso tempo. O Presidente Michel Temer convidou ainda António Guterres a visitar o Brasil quando a sua agenda assim o permitisse. O Presidente da República também telefonou para o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, para felicitar o governo e o povo portugueses pela escolha de António Guterres. O Presidente reiterou ao seu colega português convite para que participe da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que realizaremos em Brasília nos próximos dias 31 de outubro e 1º de novembro. O Presidente Ribeiro de Souza confirmou que estará no Brasil para a cúpula. Passando agora aos temas de imprensa de hoje, o Presidente gostaria de fazer um esclarecimento em relação a algumas matérias divulgadas ao longo do dia. Na manhã de hoje, em entrevista concedida à jornalista Miriam Leitão, foi perguntada ao Presidente se, em sua opinião, a PEC do teto de gastos não representaria um engessamento do orçamento federal. Foi ainda perguntado se, diante de uma retomada do crescimento econômico e da arrecadação, o prazo de 10 anos estipulado na PEC não seria excessivo. Face a esta pergunta, e tendo presentes as possíveis circunstâncias de crescimento expressivo da economia e da arrecadação mencionadas na hipótese da jornalista, o Presidente Michel Temer observou que quem estiver no poder poderá apresentar ao Congresso Nacional nova proposta de emenda constitucional, alterando os prazos previstos pela PEC 241. Apenas nesse contexto hipotético e apenas nesse contexto hipotético foi mencionada a possibilidade de eventual revisão futura dos prazos atualmente contemplados. No que concerne as perguntas que foram dirigidas ao Sr. Presidente da República na tarde de hoje, a primeira delas diz respeito ao projeto de alteração da Lei de Execuções Penais. A esse propósito, o Presidente Michel Temer observa que se trata de estudos preliminares que estão sendo conduzidos pelo Ministério da Justiça. Seu detalhamento mais completo será feito com base em consultas a representantes da sociedade civil, ao Ministério Público, ao Conselho Nacional de Justiça e ouvidas às lideranças da Câmara e do Senado. É importante ressaltar que as referidas alterações são parte de um conjunto mais amplo de medidas que integrarão o novo Plano Nacional de Segurança Pública, para cuja elaboração estão sendo ouvidos e consultados os governadores de Estado. Há, em seguida, perguntas sobre o FIES. O governo tem a firme expectativa de que os créditos suplementares relativos ao FIES sejam votados e aprovados por meio da votação do PLN 8 já na próxima semana. Finalmente, há perguntas relativas à lei de repatriação. O presidente Michel Temer reitera que a elaboração da pauta de projetos a serem discutidos e votados é prerrogativa exclusiva da Câmara dos Deputados. No que diz respeito à substância da matéria, o governo é favorável às mudanças, bem como a que se encontre uma solução que contemple as demandas dos governadores de Estado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.